O primeiro gol saiu com quatro minutos de jogo dos pés de café e o placar ficou em 1 a 0 na primeira etapa. Na segunda, Pedro Rei deixou tudo igual aos oito minutos, mas pouco tempo depois, Guilherme colocou novamente uma reco à frente do placar, 2 a 1. Depois, Douglas Capa marcou o terceiro da equipe beltronense. O time da casa continuou buscando a diferença e com 18 minutos, Richard descontou em uma jogada de goleiro linha. Final 3 a 2 no Centro Municipal de Eventos, Sérgio Luiz Guerra.